Salve, salve, perninhas! Jogo aqui, já estamos preparando aqui hoje Já estamos deixando tudo preparado aqui pra transmissão São Paulo e Inter Jogo que pra mim é eu indefinir, né? Se São Paulo não ganhar hoje, acabou Acabou a chance aí Acabou o sonho da migalha do oitavo lugar, né? Olha o que vai passar já já aqui, ó Olha os velhos da bola, rapaz, já já Tem os velhos da bola também lá no canal do COI COI corintiano E às 20h40 começa aqui o pré-jogo Da transmissão da Rádio Jogo Esportes Para São Paulo e Inter Inter e São Paulo direto do Morumbi Depois da treta que teve lá dentro Treta do Rogério Senne com os jogadores Já perdeu o elenco, né? Vamos ver hoje como vai se comportar esses Esses merda desses jogadores também, né? Todo técnico eles têm problemas também, né? É impressionante, velho Não é passando pano pro Senne, não Mas esse elenco do São Paulo Todo treinador eles arrumam algum probleminha, né? Tá aí o sábio de luz do Vader É isso aí O Teresão aqui em cima e pá São Paulo e Inter hoje aí Aguardamos vocês aí Às 20h40 pro pré-jogo E às 21h30 começa a transmissão A transmissão vai direta, tá? O pré-jogo emenda Na transmissão ao vivo da partida Esperamos por vocês aí E volta a falar São Paulo tem que fazer reformulação no elenco Inclusive seu Senne também tem que estar incluso nessa reformulação Não dá mais Não dá mais pra continuar com o Rogério Senne aí Tá bom? Forte abraço Forte abraço aí Espero por vocês às 20h40 no Jovem Esportes Tamo junto